Coloca a prancha no meio da perna, finalizou, toca a pranchinha. Finaliza, toca a pranchinha. Finalizou, toca. Isso obriga o atleta a fazer o rolamento e a forçar a finalização. O único cuidado que tem que ter nesse exercício é, percebe que quando ele finaliza, ele toca a prancha, ele dá essa cruzada na braçada atrás, que não é correto no lado. Então, lembre que isso é exercício educativo. Que esse rolamento tocando a prancha é um exercício educativo. Muito cuidado para depois não finalizar a braçada e jogar ela para dentro. Finalizou, dedão na coxa, uma braçada já sai para o lateral. Não tem essa de virar para trás, não. É só nesse exercício. Finaliza, olha como obriga a finalização, o rolamento de tronco para tocar a prancha. Esse exercício é bom para finalização, ele é bom para rolamento, ele é bom para apoio de braçada, porque se o atleta não tiver o apoio lá no braço, na hora que está tocando a pranchinha, ele toca a prancha, se ele não tiver com o braço apoiado, vai cair, vai afundar. E não tem a perna para poder equilibrar. Então, vai desequilibrar total, vai virar de costas. Então, a gente trabalha o apoio, trabalha a finalização, trabalha o rolamento. E trabalha a posição da respiração. Se levantar a cabeça, vai apoiar mais o braço, vai afundar o braço. Uma coisa puxa a outra. Muitas vezes, uma correção que você faz no atleta, um educativo ou uma correção que você faz, você melhora três coisas. Isso é super legal, quando você acerta na mosca. Por isso que eu falo, muitas vezes, eu falo, vamos melhorar o rolamento. Melhora o rolamento, a pessoa melhora o apoio, melhora a respiração, melhora a finalização. Só de trabalhar o rolamento.